Meu amigo, minha amiga, você tá cansado de acontecer isso aqui com você? Não consegue um cordão uniforme, quando consegue não fica bonito, fura muito. Isso aqui é metalona 14, chapa de 2mm. Você tá querendo melhorar a sua solda? Você quer esse tipo de resultado aqui? Fala galera, beleza pessoal? Galera, é importante a solda ficar bonita, ficar com bom acabamento? Galera, é importante sim. Não só bonita, mas com uma fusão perfeita. Porque não adianta a solda ficar bonita, mas não fundir o material. Galera, eu terminei um telhado aí grande, fiz muita emenda em perfil 70-70 na 14, que é o 2mm. Então, eu fazia todas aquelas emendas e nem dava acabamento. Não posso dar acabamento. Reforço estrutural, solda em estruturas, a gente não dá acabamento. A solda tem que ficar bem feita. Se eu dar acabamento, eu enfraqueço a solda. Por isso que é importante a solda ficar bem feita. E o ideal é que ela fique com acabamento bom. Eu vou ensinar pra você duas técnicas. Vou mostrar a soldagem aí. Vou mostrar a imagem também, por trás da máscara do soldador. O canal aqui é Serraleria, dicas de soldagem, ferramentas artesanais. O convite é pra você se inscrever aí, fazer parte aí da nossa família. Pois temos conteúdos aí todas as semanas. Não falta conteúdo no canal. Deixa o like aí também, pra fortalecer nosso trabalho. Beleza, pessoal? Bom, então vamos aí pro que interessa, galera. Vamos lá. Chapa 14. Vinícius, chapa 14. Eu preciso da abertura? Galera, muito pequenininha a abertura. Tá vendo? Mínima. 1 milímetro é o máximo ali. Não precisa mais que isso em chapa de 2 milímetros. Porque a própria fusão do eletrodo, quando você solda, ela tá penetrando. A chapa é fina, a chapa 2 milímetros. Se fosse uma chapa a partir de 4 milímetros, a gente tem que dar abertura. Então, quando você faz uma emenda, a primeira coisa, você faz um alinhamento dos perfis, né, do metalor. E ponteia os quatro cantinhos ali, ó. Primeira coisa, ó. Pontear os quatro cantinhos. Pode ver que a abertura ali é mínima. Tá? 1 milímetrozinho só. Então, feito o ponteamento, vou passar pra você a técnica aí. Galera, por que que a pessoa, às vezes, fura o material ou a solda não fica com acabamento bom? O pessoal tem um grande erro de levantar muito o eletrodo. Metalom, galera, a gente não deixa o eletrodo distante da peça, não. Metalom, a gente encosta. Até 2 milímetros, você encosta mesmo o eletrodo na peça. E, às vezes, a amperagem muito alta também, a chapa vai esquentando e fura. Ou, às vezes, você quer dar um cordão direto. Eu já falei sobre isso. Chapa de 2 milímetros, cordão direto, é muito difícil. Não é que não faz. O iniciante, por exemplo, vai dar um cordão direto aqui, a chapa vai esquentando, vai esquentando. Chega aqui, ela fura. Porque é um aquecimento da chapa. Então, ela fica mole e fura. Então, vou passar pra vocês aí, ó. A gente vai fazer uma solda assim, ó. Ponteando assim, ó. Escorregando o eletrodo pro lado. Vocês vão ver o tempo da solda através da máscara aí, ó. Você ponteia aqui e escorrega pro lado, ó. Tipo uma costura, ó. Mas você sempre volta ali, ó. Ó. Volta ali e vem pra cá. Volta na direita, pula pra esquerda. Volta na direita, pula pra esquerda. Pro iniciante, essa técnica é mais fácil, tá? E também você pode vir no meio. Pode vir no meio. Exige um controle maior. Você tem que prestar mais atenção na força de fusão. Porque ela fura mais fácil assim, tá? Vou fazer as duas aí. Mostro pra vocês. Vocês comentam aí qual que vocês preferiram. Qual que vocês acham melhor. Estamos aí com a Starevo 200M. Da Smart. Galera. Lembra que eu sempre falo com vocês. Técnica de ponteamento, a amperagem é mais alta, tá? Vamos fazer aí as 120 amperes, tá? Técnica de ponteamento, eletrodo 2,5. A técnica de ponteamento, a amperagem é mais alta. Vamos fazer as 120 amperes aí. Eu tô a 220 volts, tá? Então, galera, o posicionamento é esse aqui, ó. O eletrodo um pouco inclinado pra trás, tá? Ó, pessoal, repara aí, ó. Repara como que eu tô fazendo, ó. Direita pra esquerda. Direita pra esquerda. Direita pra esquerda. Eu começo na direita e escorrego pra esquerda, ó. Direita pra esquerda. Direita pra esquerda. Tá vendo? É a primeira técnica. Aí, galera, vocês tão vendo aí? Técnica de costura. Então, isso aí é uma solda que eu não lixo. Em estrutura metálica, eu não posso lixar essa solda. Técnica de costura é essa aí. Agora a gente vai fazer ponteando no meio. Tá? Eu abaixei pra fazer essa no meio aqui, ó. Essa técnica é no meio, só. Vem ponteando e sobrepondo o ponto, ó. No meio, tá? Encosta o eletrobo na peça. Tem que encostar. Observa o tempo. O tempo de um ponto pro outro. Se demorar muito. Ele não funde. Ele não vai ficar contigo, como se fosse um cordão. Não pode esterar muito a escória ali, ó. Tá vendo, galera? Eu prefiro fazer essa técnica aí, ó. Ela fica bem preenchida, tá vendo? E em estrutura metálica, igual eu falei com vocês, eu não dou acabamento. Quando fica desse jeito aí, ela fica bonita. Ela fica bem feitinha, tá vendo? A gente não dá acabamento. Não pode, né? Dar acabamento. Galera, resumindo então aí. Trabalhamos com o eletrodo 6013, o 2,5 a 220 volts. Galera, sobre amperagem. Não fique preso aos números que a gente passa pra vocês aqui. Tá furando muito? Abaixa. Abaixa. Não tá dando fusão? Tá embolando a solda muito? Aumenta a amperagem. Isso é um erro do pessoal. O pessoal fica preso no número. Tem situações que máquina pra máquina dá diferença. A energia do local que você tá trabalhando. Você tá achando que tá 220 volts e não tá dando 220. Tá dando 170. Às vezes você tá 110, você tem que elevar mais amperagem do que eu tô mostrando aqui. Então não fica preso a isso. Aplica as técnicas que eu ensino aqui pra vocês. E faz o experimento de vocês. Eu passo a amperagem pra vocês, tem um norte, pra vocês tem um parâmetro. Mas mexe na amperagem, se não estiver dando certo. Beleza, galera? Esse tipo de solda aí eu não lixo. É solda de estrutura metálica, reforça estrutural. Esse tipo de solda em metalom, em chapa 14, a gente não lixa. Eu uso muito isso em telhado, em telhado residencial. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí. Fica aí mais essa dica de soldagem, emendas de metalona 14. Deixa o comentário aí. Na medida do possível, eu vou trazendo o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera! Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.